Uma vida para a mulher se transformou Mas se perderás o caminho se o Cobilhas vem jogar Ai Cobilhas, vê lá se tu brilhas e se maravilhas a gente do Porto Ai, vê lá se tu safas por cá pois se a coisa não dá, se não dá dá pra torto Dá pra torto, não quero isso não, só quero que o Porto seja agora campeão Ai Cobilhas, gosto de te ver jogar, teu saber é profundo Tanto espera comparar a toda a cavilha do mundo Oh mulher, deixa-te dessas, vê primeiro, de que lado está a razão O Cobilhas é que interessa e o dinheiro veio da subscrição Ai Cobilhas, vê lá se tu brilhas e se maravilhas a gente do Porto Ai Cobilhas, vê lá se tu safas por cá pois se a coisa não dá, se não dá dá pra torto Dá pra torto, não quero isso não, só quero que o Porto seja agora campeão Ai Cobilhas, vê lá se tu brilhas e se maravilhas a gente do Porto Ai Cobilhas, vê lá se tu safas por cá pois se a coisa não dá, se não dá dá pra torto Dá pra torto, não quero isso não, só quero que o Porto seja agora campeão Tchau 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 Tchau